Nós nunca brigamos, cara. Porque as histórias que a gente sabe... Eu joguei com o Ricardinho e com o Marcelinho, os dois no Corinthians, mas eles em momentos diferentes. Mas as histórias eram que vocês não se falavam. Isso. Ou você já vai começar o programa já contando histórias, mentindo pra gente? Não, não, eu não sou de mentir, não, Roger. Mas então por que falavam que vocês não se falavam? Eu sou autêntico e transparente e nunca fui de fazer média. Envolveram o Ricardinho numa determinada situação, onde o Ricardinho é um cara maravilhoso, sensacional, de caráter, de índole, um dos melhores caras que eu joguei naquele quarteto mágico ali. E, Roger, sabe onde eu ficava bravo, cara? Eu ficava chateado, porque saiu uma notícia assim. Marcelinho quer tirar Rincón do time. Cara, como é que eu vou tirar o Fred do time Rincón? Da seleção da Colômbia, Real Madrid. E aí, só em determinado momento... Rincón do time, você sabe o que foi? Não, eu vou falar. Foi num jogo que... Eu acho que vocês estavam ganhando, vocês estavam tomando sufoco, aí sufou na beira do campo e falou assim, bota o amaral ou o domar. Não, então, vou contar isso. Não, vou contar isso. Bota o amaral. Não, mano, chegava na beira. Eu chegava pro Ricardo e pro Val Pedro e falava assim, ó, o negão tá abrindo muito o braço, tá com a pose ali e não tá marcando ninguém. Nós precisamos que alguém que marque aqui. Tira ele. Por quê? O Ricardo tava mais na frente. Falei, Ricardo, recua, eu vou ficar atrás do Luizão e do Edilson. ali eu me viro, faço gol e faço jogada aí daqui a pouco entrou o Amaral aí pegou tudo se isso não ia mandar atirar o que que ia mandar atirar? não, o Amaral se titulava não, aí é o seguinte aí ele ficou sabendo e falou assim, ó depois do almoço, reunião em quarto aí o Vampeta virou pra mim e falou assim o que que tu fez? ó o Ricardo, o que que você fez? eu falei, não fiz nada toda reunião que tinha fora do horário porque a reunião com o treinador era normal aquela que você teve todo mundo aqui que jogou teve mas uma reunião fora de hora não, fora de hora com o treinador? não, não, geral quando o treinador acabava um jogo no domingo na segunda-feira tem aquela reunião pra dizer que o time jogou bem ou que não jogou bem e perdeu aquela reunião com o treinador é normal todo time faz isso mas quando a reunião era fora de hora por exemplo quinta-feira o jogo no domingo aí quinta-feira antes do treino uma reunião se não teve jogo no meio da semana aí a gente já sabia a partir do segundo mês de conhecendo a gente já chegava no Marcelo e falou Marcelo o que que você fez? e é que você fez? toda era que é que você fez? não, eu tentava explicar não, eu tentava explicar aí daqui a pouco o Miranda alguém ali falou pô, mas olha aqui o jornal aí eu peguei o jornal botei aqui, Rocha botei o jornal aqui aí ficava pra um lado pô, tá andando pra lá e pra cá cheguei cedo suando suando falei, não, vou ter que explicar vou ter que falar e tal aí daqui a pouco cheguei lá pra tentar explicar mas tu não chegava no Vampeto no Gilmar antes e falava assim olha e vai querer me bater fica perto não, não, não vou te falar eu meti o esquadrão eu meti o esquadrão eu meti o esquadrão de proteção meti o esquadrão chamei o Amaral chamei o Amaral falei, Amaral o Amaral também ele protege não, não o Amaral eu falei, Amaral a parada é o seguinte fica aqui do meu lado eu tô com a chuteira de trava na mão eu não vou popocar na frente dos 30 jogadores que é o lance que você quer ser herói não vou popocar Ricardo, fica aqui vou apertar, fica porque se negão vier eu dou um e já sai se ele entra na frente já embola não deixa solto não e aí depois a reunião ele falou reunião em quarto chegamos lá ele falou assim algo está acontecendo porque falaram em jornal que Freder tem que sair do time quero saber porque Freder tem que sair do time isso aqui dele crescendo o olhão aqui e o do lado ali não fala nada ele falou assim é porque jornal está aqui eu estava com outro jornal aqui jornal está aqui jornal está aqui e você Marcelo falou que Freder tem que sair do time porque Freder tem que sair do time ele levantou ele levantou o time porque eu levantava e não parava de levantar eu levantei e aí você quer dar uma de herói na frente do grupo rapaz ele falou quando tem aspa porque pessoa fala me pegou aqui perninha aqui empurrando já empurrei daqui joguei a chuteira ele já derrubando todo mundo e eu já saio pela porta aí aquela confusão tentei explicar o jornal todo suado as letras já tinham saído tudo não dava para explicar nada né e aí treino à tarde botou eu com a bola o Rincon com a bola e o Edilson para dar o passe lembra do aquecimento? os fundamentos os fundamentos imagina o passe um para o outro só atira não e ficava mais e o pior e o pior e o pior e o pior